Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor se você não é inscrito ainda no canal se inscreva, por favor compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz para que possamos continuar levando informação todo dia a maravilhosa população de Aquiraz. O Luz, WhatsApp 986861437. Nutrifértil, WhatsApp 985695567. Azordep, Vidraçaria em Aquiraz, WhatsApp 987775762. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988948774. E olha aí gente, mais uma vez eu chamo a atenção sobre o perdão das multas do Detran. Vou trazer um vídeo aí com o governador Camilo Santana e com a secretária da Fazenda, Fernanda Copaba... Como é que é o nome dela? Copabaíba? Acho que é assim... Copabaíba? Copabaíba, né? É difícil o nome dela mesmo. Doutora Fernanda, né? Vai falar mais uma vez, explicando bem direitinho sobre perdão das multas, parcelamento, perdão do IPVA, tudo direitinho, certo? Vamos rodar então o vídeo aí, onde está a secretária da Fazenda, a doutora Fernanda e o governador Camilo Santana junto com a procuradora do Estado, né? Para reforçar, para relembrar para vocês, estamos aí na metade do mês praticamente e essa atividade vai até o dia 31, dia 30 de dezembro, né? Você tem que pedir, você precisa pedir esse perdão, vai até 30 de dezembro. Lembrando que quem tem multas, débitos até 200 reais, não precisa pedir nada, já pode botar lá a placa do seu carro, o seu CPF, que você vai ver que quem tinha multa até 200 reais já está tudo perdoado, não precisa fazer mais nada. Roda o vídeo aí com a doutora Fernanda e com o governador Camilo. O IPVA, né? Eu diria nessa iniciativa, eu diria extremamente exitosa, de abranger quase 600 mil cearenses, com o perdão para quem tem o seu IPVA. Isso, senhor Pedro, a gente já recebe a notificação que... Já recebe. No dia 1º de dezembro, governador, um site, se você entrar lá no www.cefaz.ce.gov.br, assim que você entrar já tem um banner, que aí fala do refeito. Você clica aqui, você clica lá e você é o cara do IPVA que tinha um débito, governador, tinha uma moto de 7 mil reais, estava com dificuldade, perdeu o emprego, não conseguiu pagar. Você clica lá, coloca o seu CPF e já diz, ele vai dizer, você está regular, porque o débito de 1º de dezembro já não estava mais previsto. Então, quem quiser checar, o site da Cefaz está liberado. E aí, outros débitos de IPVA, o pessoal que tem um carro um pouco melhor e tal, também tem desconto e tem possibilidade de parcelamento. As multas do DETRAN, que é um importante movimento para muita gente, pessoal que tem até mil físicas, então tem multa acumulada até 4.600 reais, pagando 20%, o restante está tudo liberado. E tem também algumas taxas do DETRAN, a única coisa, governador, e multa do DETRAN, a única que não entra, o Estado do Ceará não se compromissa com quem tem multa por dirigir alcoolizado. Essa multa, de fato, já foi acordada, nós não aceitamos entrar no refis. Então, essa é uma oportunidade muito grande, e aí, ressaltando aqui a parceria com o Tribunal de Justiça, por quê? Porque é mais uma forma de dar essa visibilidade. Enfim, foi um ato de muita sensibilidade, de muita, eu diria, muito oportuno do Estado do Ceará tomar essa iniciativa, e 30 de dezembro, improrrogável. Bom, então, atenção aí, você contribuinte que tem algum débito de IPVA, de multa, de taxa do DETRAN, de ICMS, de TCD, não deixe passar essa oportunidade. E lembrando, mais uma vez, a você contribuinte, a você cearense, obrigado, até o dia 30, quem tem débito de IPVA, quem tem débito com DETRAN, ICMS, TCD, lembrando que nós estamos, perdão de IPVA até R$ 200,00, quem tem dívidas com DETRAN, está com R$ 4.600,00 de 80%, ele é perdoado. Então, grandes vantagens para que você encerre o ano 2021, com um ano difícil, um ano de pandemia, quitando aí as suas dívidas, ou parcelando, enfim. São oportunidades que o governo do Estado está dando, e agradecer de forma muito especial aqui a parceria com o Tribunal de Justiça, nessa semana, durante toda essa semana, no Fórum Clóvis Beviláqua, para fazer os acordos aí, nas empresas cearensas.